Fala meu povo, quinto episódio, penúltimo, já adianto que esse vídeo não vai demorar porque eu preciso ver o episódio final, mais ou menos isso, já fica aí adiantado pra vocês, o Ruminho nem falava nada, falava assim ó, gostei, estou querendo ver o que a menina de dentro da bolha vai falar pra Bloom e é isso, então eu até vi um comentário aqui que foi muito engraçado, uma pessoa falando assim ó, vou dizer pra vocês que tá sendo difícil vir aqui, entre os vídeos assim, porque a série é boa, mas isso é bom, é bom quando a série é boa que fica difícil sair dali da maratona, né, enfim. Não, a gente tem um compromisso, Cris, a maratona, maratona quando chega perto do final sempre é mais difícil, né, qualquer maratona, até da corrida, não seria tão diferente a nossa maratona, mas o compromisso é, assistiu, veio aqui, assistiu, eu também, cara. Bom, já fica aqui então o pedido pra você marcar nas redes sociais a roupa coxinha nerd e hashtag maratoxinha winks, pra gente saber que vocês estão maratonando junto com a gente, usa nosso template de maratona que tá lá no nosso Instagram e é isso, vamos comentar. Antes, quero dizer que eu precisava botar na capa, em algum momento, a minha fada sensata Terra, não é mesmo? É porque meio que ela é muito coadjuvante, né, então não tem um episódio só dela. Ela não é coadjuvante, ela é perfeita. Sério, ela é a pessoa que raciocina nesse rolê e eu amei a conversa dela com a Estela, porque se você parar pra analisar os dois poderes, né, das duas assim, eles são muito opostos, a Terra e a Luz, porque a Luz, ela precisa, é o que a mãe da Estela fala, né, ela precisa da aparência, é bonito, chama atenção. A Terra é sustento, né, ela existe simplesmente como base, ela não é algo que chama atenção. Não são todas as pessoas que prestam atenção na riqueza da Terra. Todo mundo presta atenção no quê? Na riqueza da Luz, tipo, Sol, Astro Rei, a Lua. Ring Light. É, todo mundo só vai pra Ring Light, tipo, o chão mesmo que tá apoiando a Ring Light e o que tá olhando. Pô, a gente não acedeu nenhuma luz aqui do escritório, tá na iluminação natural. Bom, então eu queria dizer... A gente tá tão ansioso. Que a gente só vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, assim, eu concordo super que, principalmente com a galera aí que tá super defendendo outras, outras fadinhas e não a Bloom, concordo super que tem uma galera ali que é incrível na história. Eu não sei como é que funciona na animação, mas pelos comentários aqui, gente, eu sei que tem uma galera detestando Bloom e parece que essa galera meio que já detestava Bloom na animação. Ah, que bom. Então, tô me sentindo muito empática nesse momento. É, somos todos fãs da animação, então. Exatamente. Então, assim, eu queria muito dizer que eu tô apaixonada de verdade pela personagem da Terra e eu acho ela incrível. A forma dela ver o mundo, as coisas que ela fala, ela dizendo da decepção dela, né, com a questão do pai, de, pô, ele sempre foi o cara que me guiou, era a pessoa que eu confiava, né. E aí a Estela dando o conselho. Ela traz o drama, realmente, pra série, porque as outras, é tipo, vira a chave muito rápido, assim, de tudo, né. Não, e é legal a Estela dando o conselho pra ela, né, falando assim, cara, mas... Eu gostei do retorno da Estela. Foi legal, foi legal, falando, tipo, cara, elas, tipo, os pais, eles guiam a gente e tal, mas chega uma hora que a gente tem que assumir o controle, tomar a decisão. E esse é o momento. Tipo, achei legal essa conexão e essa conversa das duas. Por mais que ela esteja fugindo de casa, e aí tem aquela parada dela não... A rainha não vai ficar caçando ela dentro da escola, porque senão ela estaria demonstrando fraqueza. Que perdeu, né, que ela não teve controle sobre a própria filha, que rainha é essa. Enfim, coisas de realeza. Mas eu achei muito legal toda a trama da Estela, assim, e o retorno dela agora. Ela continua tendo os mesmos pensamentos que ela sempre teve. Só que ela está mais empática com as amigas. Isso é muito legal, essa evolução da personagem, né? Exatamente. Paralelamente, a gente tem Beatrix Arlequina, igualzinha a prisão ali. Só volta os tecidos para ela se pendurar, né? Só volta os tecidos, porque louca ela já é, né? Não é louca. Não é louca. Não é louca. Não é louca. Ela passou exatamente... Ela lembra da catástrofe que esses professores criaram. Será que ela lembra? Está na cabeça dela, ela lembra. Mas a Rosalinde coloca o que quiser na cabeça das pessoas. Então, mas para que a Rosalinde construiu um plano B com duas crianças com memórias aleatórias, se ela iria ser presa? Ó, eu acho que a história da Rosalinde... Se a Rosalinde levou os professores para destruir o lugar. Então, eu acho que a história da Rosalinde não é de conhecimento de todos. Ela tinha um objetivo muito claro, quando ela pegou os professores, levou eles lá naquela cidadezinha lá e falou assim, ó, deixa eu explicar um negócio. para vocês, as fadas conseguem unir poderes. Então, a gente fica muito mais incrível junto. Vamos fazer aqui um feiticinho doido? Aí elas fizeram os feiticinhos doidos dela lá e destruíram a cidade. Ela tinha um objetivo, que ela não dividiu. De maneira que aquela magia tem no D&D, poderosíssimo, do Relâmpago. É muito maneiro. Inclusive, eu achei muito engraçado que teve um comentário aqui em um dos vídeos falando assim, nossa, esse é o tipo de série que eu não imaginei que o Panda fosse assistir. Aí eu falei assim, gente, a gente ama Changeling, a gente ama RPG, a gente ama seres fantásticos como fadas, duendes, gnomos, anões, elfos, seja lá o que for. É o óbvio que a gente vai assistir. É o óbvio que a gente sempre vai assistir. Da mesma forma que a gente cobriu Cursed em 2020, que é isso aí, a gente vai assistir obviamente Winx, para bolas. Botou fada, a gente está vendo. Afinal de contas, como é que a gente vai para a Irlanda sem esse conhecimento de fadas? Temos que saber tudo o que está acontecendo. Exatamente, tem que aprender. Então assim, eu acho que a Rosalind, na verdade, ela tem algum plano muito gigante na cabeça dela de alguma coisa que faz sentido só para ela, nesse momento da história, porque eu acho que nem a Farrah sabe o que é. Não, não. Ela aprendeu de medo mesmo, de se sentir enganada só. É, total. Não é uma coisa que ela dividiu o plano, eu acho. Mas tu acha que ela é vilanzona? Quem? Tem mó cara de vilanzona a Rosalind. A Rosalind, sim. Mas aí, ó, a gente falou no terceiro que ela era vilã, aí no quarto eu te falo que nem era vilã. Foi você que falou. Aí agora no quinto, você falou também. Mas eu concordei com você só. Se concorda, meu irmão, tu está junto. Sim, sim, sim. Agora no quinto eu te falo, é vilã de novo. E aí, não sei se a gente vai falar, não, nem é vilã, é a mãe da Blu. Ah, vamos ver, no sexto é o final, né? É. Não acho que seja mãe, mas não. Realmente não acho. Então, eu peguei um spoiler da animação. Pegou? O que eu vi na Netflix que tinha na maçã, aí eu resolvi abrir o meu primeiro episódio aqui. Você nem presteu atenção. Não. Aí no início do episódio, primeiro episódio, mostra uma parada. Ah, enfim. Vamos ver se a gente descobre no sexto episódio, então. Quero dizer que aquela cena... Posso falar só um pedaço do... Não, não vou falar o spoiler, não. Mas mostra uma fala sobre família da Blum. É sério? Aí foi daí que você pegou o spoiler. Aí eu falei, hum... Ah, mas pode ser diferente, não sei. Até, porque agora eu descobri pelos comentários do vídeo anterior que não é reinos, eram planetas e cada fada vem de um planeta. É. Mudou um pouco isso aí. É, tem uma galera explicando algumas coisas pra gente nos comentários, agradecemos super. Sim, só não vai escolher do que vai acontecer. É. Mas assim, uma coisa que eu preciso dizer é que o Sky e a Blum realmente não tem química. Nem na animação. É assim, não faz sentido esse casal, gente. Não. Não faz. Não. De coração. Eles se beijaram e não faz sentido. Ela usou ele logo depois e fez menos sentido. Não, não. Ela usou antes. Ele falou, tem uma água aí? Aí ela falou, claro, tem essa água aqui muito gostosa. Aí, cara, ele bebendo água e ela assim, ó. Óbvio que a água estava venenada. Até porque ela saiu do quarto. Venenada não, tinha um feiticinho lá. É, o calmante. Até porque ela saiu do quarto e falou assim, tem que estudar venenos. Aí na... É uma história muito tranquila de óbvio, né? Tem que estudar venenos aqui. Aí, bebe água e o Sky. Caiu duro. Mas é muito legal essa cena. Eu gostei dessa conversa. Tem algumas cenas assim também? A Blum é tão ridícula. Ela é ridícula. Que ela tá assim, ó. Está frio, né? É, estou com frio. Aí ele vai todo tentando ser qualquer coisa. Aí ele tira o casaco e fala, usa o meu casaco porque, sabe? Me pagaram pra ficar sem camisa nessa série. Aí ela, não preciso. Eu sou uma fada do fogo. Rá! Aí para. Aí acaba o calor, certo? Sim. Sky desmaia. Cara no chão. Aquela grama devia estar molhada. Porque, né? Tá frio, tá frio. Tá frio. Cara no chão. Aí ela pega as coisas dela, vai embora e faz o quê? Apaga o fogo. Apaga o fogo. Deixa o Sky no frio. Gente, não rola. Ela é tóxica. Ela é tóxica do fogo. Não rola. Sky, foge dessa garota aí. Caraca. Mas teve algum comentário? A Sky é muito mais legal. Teve algum comentário? Você viu algum comentário no vídeo anterior? Alguém defendendo a Bloom? Não. Ninguém nunca defendeu a Bloom. Ninguém nunca defendeu? Não existe. Tudo errado. A vilã. A gente fica discutindo o que é a vilã da história. É a Bloom. Mas ela verbalizou isso nesse episódio. Ela virou para o Sky e falou assim. Ah, sim, claro. Porque eu sou a vilã, né? Eu... É. É. Já temos aqui uma questão. Já que você falou. Entendeu? Já temos uma questão resolvida nessa história. Você é chata para uma que é a vilã. Não é mesmo? Enfim. Paralelamente, temos as meninas todas se unindo. Menos a Aisha. Porque a Aisha não é obrigada a nada. E ela fala. Não concordo. Não vou. Não gosto de você. Não gosto dos seus andados. Não gosto dessas suas decisões. Então eu não vou junto. Caraca. Achei legal. Mas aí eu fiquei meio... Meio atônito, assim. Porque a Aisha foi falar com a... Como é o nome dela? Da diretora. Com a Farrah. Foi falar lá com a Farrah. Aí, eles estão enfrentando os queimados. Sim. Eles vão virar as costas e vão fugir. Porque tem um montão de queimados ali na frente deles. Cara, eu queria muito falar sobre os queimados. Porque assim... Não estou vendo sentido. É muito queimado. É. Vai rolar alguma coisa agora só no último episódio com esses queimados. Eles não estão preparados. Eu acho que eles vão enfrentar... Todo mundo da escola. Tipo... Não, não, não. Não. Aquela galera ali vai ficar enfrentando os queimados e vai tomar um piau. E vão fugir. Ah, eu estou pensando aqui agora. É, tu vai contar a minha teoria. Tu também vai terminar. Esperar o terminar. Deixa eu terminar a minha teoria. Fala, fala a sua teoria. A Bloom vai libertar... Ah, como é o nome da... Da bruxa galera? Não. A Rosalinde. A Rosalinde. Que esferraram a Beatrix, né? Sim. E jogaram a menina no veneno. Na armadilha. Feião isso. Eu achei feio. Mas foi a Estela que fez. Então está tudo bem. Aí... Vai libertar a Rosalinde. A Rosalinde vai para perto dos queimados e fala assim... Agora, o meu plano marinho ainda está completo. Eu tenho o meu exército. E a resposta vai embora. Tipo, até concordo que tem a conexão com a Rosalinde realmente. Mas, o que eu acho que realmente vai acontecer para vencer, como vai acabar essa história aí de resolver, a resposta está na própria série. Que foi quando a Farrah falou assim... Quem ensinou para a gente que as fadas podem se conectar e unir poderes para potencializar os efeitos foi a Rosalinde. E só a Bloom tem essa informação. E eu não sabia. Essa informação. Ela falou, eu não sabia disso. Descobri aqui agora. Eu descobri naquele dia. Ela falou isso, né? E elas... Tipo, a Bloom mais ou menos sabe disso sozinha. Porque elas já fizeram isso no episódio 3, se eu não me engano, lá na Floresta. Não, calma. Lá no episódio 3 da Floresta, elas se uniram para lutar contra o queimado. Sim. E elas quase conseguiram. Elas não combinaram os poderes dela, como é o que a Farrah falou. Mas elas se uniram. Sim. E a intenção delas unidas fez com que elas quase vencessem o queimado. Então, tu acha que o último episódio vai ser... Combinação dos poderes. Cinco queimados juntos. Vai. E elas vão dar a mão e vai soltar um Kamehameha gigante e vai queimar o queimado. Vai ser fogo, terra, água, coração. É isso. É a mente, né? O coração. A mente é o coração. E aí vai tudo... É a combinação do coração com a luz. Com a mente com a luz. Acho que pode ser o coração. A luz... Não, Cris. Eu acho que é uma combinação. Tá. Então, assim, eu achei legal também essa parada da musa achar que não serve para nada o poder dela. Sim, é muito legal. Eu vejo o sentimento. Ah, o queimado está nervoso. Grandes coisas. Me dá esse tacato que eu vou bater na cabeça do queimado. A musa é muito... Ela representa muito panda em diversos momentos. É muito engraçado. E do nada... A gente... Vou abrir meu coração com vocês aqui. A gente botou uma porta aqui no nosso escritório. Está aqui no meu lado. Acabou de instalar. Acabou de instalar a porta. E aí a gente estava assistindo o quinto episódio. E o cara estava instalando a porta, o André. E do nada a musa tira a blusa e sobe no cara. Eu olhei para a Cris e falei assim... Caraca, cara. É. A gente tem que normalizar o sexo da televisão. Vai rolar uma cena caliente com o André olhando aqui do lado. Que vergonha. A gente tem que normalizar isso aí. Ainda bem que o clima quebrou. A Estela sempre salvando. Mas é isso. Eu preciso ir lá ver o sexto episódio então. Daqui a pouco a gente volta e conversa mais. Aí a gente conversa com calma. Na verdade, com calma a gente vai conversar na live só. Mas eu preciso ir ali assistir o sexto episódio. Beijo. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.